Bom dia, estou eu e o tio Gerson aqui, no pedal, e olha o monstro que está vindo por ali. Olha o tio Gerson lá. E olha a vastidão da floresta, olha, estão desmatados aqui, e olha quem vem lá. Olha isso. Olha. E é uma mulher conduzindo. É uma mulher conduzindo. E diz que são duas operadoras que trabalham com esses caminhões aqui. E olha o tamanho da área desmatada. E aí o tio Gerson viemos conhecer, vem trazer o tio Gerson para conhecer uma represa aqui. E flagrama aqui, olha, esse monstrengo desse caminhão, fora de estrada. Ela vai porque ali na frente eles estão colhendo para a fábrica, olha, essas madeiras. Olha lá. É outro vindo. Tem. Ali eles manobraram ali. Olha lá. Teve que um dar passagem para o outro. Opa! Isso aqui está complicado. Olha isso. Está no meio da floresta aqui. E fica difícil fazer uma boa filmagem. Mas, olha o tamanho do monstrengo. É. Olha isso. Ó. Olha isso. E essa é a rotina aqui. A gente está no pedal hoje, olha a guerreira aí. E a gente encontra esses caminhões fantásticos. Super pesados, fora de estrada. Olha isso. Poeirão. Rolê e aventuras. Se inscreva, comente, compartilhe. E prestigie o canal. Fiquei o tio Gerson. Vamos no lugarzinho bonito agora. É isso. Fiquei o tio Gerson. Fiquei o tio Gerson. Fiquei o tio Gerson. Fiquei o tio Gerson. Obrigado.